Eu sou do sul, 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 eu sou do sul. Com Martinho Francisco, programa Eu Sou do Sul. Meus amigos de todo o Brasil, sejam vocês bem-vindos ao nosso programa Eu Sou do Sul. E hoje a gente teve que fazer uma visita uma vez por ano. A gente sai e vem aqui em Itaibaté ou nessa região da Argentina, no Rio Paranazão, para pescar, para poder recobrar, renovar as nossas energias. Para depois, durante o ano inteiro, poder levar também essa alegria, essa descontração a cada um e a cada uma de vocês. Estamos mais uma vez em uma viagem, dessa vez em nome da Difremel. Isso mesmo, um abração a todo o pessoal querido da Difremel, que nos deu essa oportunidade de viajar juntos para este momento tão especial, aqui nessa pescaria, na pousada Gêmeos. Gêmeos, tá certo? Que é coordenado por um brasileiro, nosso amigo Daniel e também o Diego, são irmãos gêmeos, tá bom? São lá de Porto Alegre, são brasileiros e estão aqui nessa pousada top, aqui em Itaibaté, na Argentina. Tá bom? Gente e amigas, tá chegando a hora, hein? Vem aí a Cavalgada Nevasca FM. Estaremos lá já no próximo final de semana, para fazer com que realmente a gente faça a maior cobertura de todos os tempos. 10 anos, 10 anos, 10ª Cavalgada da Nevasca FM, tá bom? Vamos chamando aqui o Diceu Santos, que canta bonito e que se apresenta aqui no nosso programa Eu Sou do Sul. Olha aí, gauchada, que zebra! A minha égua veia, anda muito na moradeira, anda beijando tudo que é burro e azedou a boca da égua. Nasci no fundo da distância, nasci na área de 30 léguas, rodeado de campo bruto, barba de bode, mas cega. Sou tipo que não abriga, corro mais, não peço trégua, me viro num satanás, não focho um tempo pra trás, nem que azeve é a boca da égua. Ah, e não afrocho mesmo, tem que eu ter que vender as cadeiras, os bancos, pra manter a família de pé. Sou que eu perigo, lê pau, se o ximbo, o estribo, me nega, se sair coçando a cara, da história eu dou uma esfrega. Não existe homem santo, mulher direita igual régua, namoro é bom no momento, mas me falam em casamento. Quando a velhice chegar, minha cordona sossega, esta estampa da querência. Meu próprio jeito carrega, já dizia meu avô, calaveira, conta nega, este é meu ponto de vista. Eu assinei que é galista e agitou a boca da égua. Correndo em terra lavrada, mas nem avestruz me pega, o empresário só cresce, seus impostos só nega. Não ligo se comentarem, que minha canção é xobrega, a caminho do progresso, tá aí meu novo sucesso. Azedou a boca da égua... Azedou a boca da égua... Essa égua veia não serve nem pra tiracria, acho que agora se... Azedou, azedou a boca da égua... Gaúcho do campo e cidade, gaúcho de toda gente. O Rio Grande é a vertente e a nossa identidade, traz no sangue a liberdade e no peito bem guardada a virtude, a querenciada de um passado de clamor, quando mostrou seu valor no tilintar das espadas. Gaúcho, orgulho e fibra, tua alma sem fronteiras, sempre forte, pioneira, tua história, tua sina, que inspirou a Olina, gaúcha na sua essência, que vem de longa existência por esta terra querida. Toda, Olina, essência de vida, de toda a nossa querência. A todos os gaúchos, a homenagem de Olina, essência de vida. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Martinho Francisco apresenta... Eu Sou do Sul Quando ganha alma, o aço vira arte. Faca Serra Grande Mais de um século de tradição Na confecção de facas artesanais exclusivas Faca Serra Grande Mais que uma faca, uma obra de arte Produzidas em Gramado Voltamos mais uma vez aqui de Itaibaté, na Argentina Esta é a pousada, né, que vocês estão vendo A pousada Gêmeos, aqui em Itaibaté Tá bom, gente, amigo? Mais uma vez estou convidando a todos vocês para ficarem ligados Já no final de semana que vem Você é nosso convidado para participar da décima cavalgada Da Nevasca FM Vou trazer um clipe agora, ele que se apresentou No nosso Alpeste, na festa da Pai Nosso amigo Baitaca Que canta agora no nosso programa Eu Sou do Sul Onde é uma velha judiada Os pandangos em que tocou Lembrança e poeira de estrada Dentro do fome guardou Quando te escuto se abrindo Me despertando a memória Se terminar o suandango Teu nome fica na história Muito suandango a mim mesmo Essa parte é redombona Não vem me dizer que é taura Quem não gostar de coiça Já tá com o teclado o braço Vossa laca desafinada As alças já arrebentada Não tem corpo a mim botada Em buchincho de campanha Assistiu muito em tremeiro Que hoje ficou fora e furado Só pro rosto do janteiro Muitos pandangos a mim mesmo Essa parte é redombona Não me diga que é gaúcho Quem não gostar de coiça Acompanhou em mim maior Trovadores de talento Fez gostar do afajadores Fez rancho de acampamento Muitos concursos de chula Acompanhou num floreio Num baile de cetegeno Em barracas de rodeio Muitos suandango a mim mesmo Essa parte é redombona Não vem me dizer que é taura Quem não gostar de coiça Isso aí não tem as arendas Que não arrume namorado Pra fazer a dessa vez Não vem me dizer que é taura Onde ou na velha de ti O mundo inteiro se orgulha Hoje das noites sem dormir Te vendo em várias tertúlias Em festanças de casório Muitas eu ouço esse abril E até mesmo em velório De colegas que partiu Muitos suandango a mim mesmo Essa parte é redombona Não vem me dizer que é taura Quem não gostar de coiça Muitos suandango a mim mesmo Essa parte é redombona Não me diga que é gaúcho Quem não gostar de coiça Vamos descansar dessa coiça Um encontro histórico Um verdadeiro marco Na cultura popular brasileira Milionário Marciano Aqui é o Milionário Aqui é o Marciano Dia 28 de julho Estarei em São Joaquim São Joaquim Na festa da Máscara É Ele diz que eu não gostaria de chamar pra vocês Bota frio nisso Frio tudo Frio tudo Tá lá Cantando pra vocês Cantando nosso sucesso Conto com a sua presença E um abração do Marciano Outro do Milionário Um abraço Sendo disputado Respeitado Colbiçado E até pelo playboy Eu tô sendo imitado Alô galera De São Joaquim Santa Catarina Aqui quem fala Passando aqui pra convidar vocês O dia 29 de julho Estarem comigo Na 10ª Cavalgada Da Nevasca Acontecer no Parque Nacional Da Maçã Espero todos lá Grande abraço E aí galera De São Joaquim Em toda a região Nós somos Adson e Alana E a gente vai cair Na 10ª Cavalgada Da Nevasca Dia 30 de julho Domingo É isso aí galera É isso aí galera Esperamos E toda a população São Joaquim E região Que vão estar presente Nesta festa Que é uma das maiores do Brasil Estamos juntos Já são dois anos sem você E nada faz eu te esquecer Alô amigos de São Joaquim E toda a região Nós somos do grupo São Rio Lindo Estamos aqui pra fazer um convite Muito especial A cada um de vocês De 28 a 30 de julho Acontece a 10ª Cavalgada Para todos os países do Mercosul Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Acreluz chega aos seus 50 anos Gerando energia limpa, renovável e sustentável Para 36 municípios do Norte Gaúcho Com compromisso ambiental e responsabilidade social É desenvolvimento para o campo e a cidade Gerando mais qualidade de vida Para todas as famílias Grupo Creluz 50 anos Valeu gente amiga Voltamos com o nosso programa Eu Sou do Sul Você de todo o Brasil Países do Mercosul A nossa saudação pra ela especial Estamos aqui num paraíso Né? E nessa pousada chamada Gêmeos Que tem os irmãos Como eu falava no início do programa Eu estou aqui com o Daniel Daniel Uma concepção totalmente diferente De como preservar a natureza Estamos aí 400 quilômetros Quilômetros do Brasil E aqui na Argentina Tem essa preservação A gente já está vendo algumas imagens E que importante é preservar o peixe Agora Para que os nossos filhos Para que os nossos netos Bisnetos Possam saber o que é É isso Bem-vindo ao nosso programa Com certeza A preservação é tudo Porque a gente nota que cada vez Tem menos peixe Inclusive no mar Que é um recurso bem maior Do que um rio E se a gente não cuidar do peixe Com certeza daqui pra frente Cada vez vai ter menos e menores Como já aconteceu no Pantanal E em outros lugares Na Amazônia inclusive Cada vez tem menos peixe Então aqui na Argentina A nossa ideia sempre foi De pegar o peixe Tirar a foto E devolver pro rio O dourado aqui A gente não abate ele nem pra consumo Então todo peixe aqui Que é pego dourado Bate a foto e devolve O surubim A piapara Pacu Ainda é permitido Uma cota pequena pra consumo E tem um tamanho especial Pra isso também Exatamente Exatamente Mas aí o que a gente nota Que o pescador vem aqui E pega o seu dourado Aí em outros lugares Vai e às vezes não pega Então o melhor negócio é esse É pegar o peixe Bater a foto E deixar ele no rio Pra que dê alegria pra outros Tá certo Só pra complementar aqui Eu quero mandar um abração também Para o pessoal da Difremel Daniel, pra encerrar aqui Quem quer vir descansar Passar aqueles momentos agradáveis Do Brasil inteiro Como é que ele tem que fazer A pousada E Gêmeos É Daniel e Diego, né? Isso Gêmeos Pesca Esportiva Só entrar em contato com a gente Escritório em Porto Alegre E vai ser atendido por brasileiro Então vai vir pescar na Argentina E vai ter um atendimento especial de brasileiro De pescador pra pescador Que a gente além de brasileiro É pescador também A gente fez esse hotel Porque na verdade A gente vem desde criança aqui pescar E se apaixonou pelo lugar E acabamos ficando Tá certo Telefone pra quem quer entrar em contato 51-3340-2624 E o site é www.gêmeospescaesportiva.com.br E tem zap também Pra quem quiser dar uma proseada contigo lá, Daniel? Tem, é 5199-292828 Tá certo Obrigado aqui o Daniel Que participa comigo do programa Eu Sou do Sul Lembramos, lembramos também O seguinte, pessoal Nós estamos comembroando 140 anos De Itaibaté Que completou agora aqui na Argentina Tá bom, assim eu estou encerrando Agradecendo aqui o meu amigo Daniel Da pousada Gêmeos Que é top em Itaibaté E toda essa grande região Aqui de Itaibaté De Ituzangô Enfim, toda essa nossa região aqui De Corrientes na Argentina A melhor pousada Sem dúvida nenhuma Tá bom Eu vou chamar aqui Pra encerrar todos O nosso programa Pra todos vocês O meu abraço O meu carinho Compondo Caminhos Quem canta Viu, São Paim? Um grande beijo E até domingo que vem Tentei ser dono do meu universo Andei disperso só pensando em mim Buscava alegrias, prazer, diversão Mas insano e triste Beirava meu fim Arruinei família Trabalho imoral E a boa amizade Também se perdeu Só quem passou por essa experiência Sabe o que é a droga E o quanto sofreu Só quem passou por essa experiência Sabe o que é a droga E o quanto sofreu Quero cheirar nada mais do que flores Pedras apenas compondo caminhos Ervas só aquelas que curam feridas Da vida rosa e não mais o espinho Quero cheirar nada mais do que flores Pedras apenas compondo caminhos Ervas só aquelas que curam feridas Da vida rosa e não mais o espinho E o quanto sofreu Mal querendo a doença aceitei o socorro Dos grupos de ajuda, ciência e fé Foi ato importante Foi ato importante tratar a família A união de esforços Deixou-me em pé Reconquistei família Trabalho imoral E a boa amizade Não mais se perdeu Só quem passou por essa experiência Sabe o que é a droga E o quanto sofreu Só quem passou por essa experiência Sabe o que é a droga E o quanto sofreu Quero cheirar nada mais do que flores Pedras apenas compondo caminhos Ervas só aquelas que curam feridas Da vida rosa e não mais o espinho Quero cheirar nada mais do que flores Pedras apenas compondo caminhos Ervas só aquelas que curam feridas Da vida rosa e não mais o espinho Concedem-nos, Senhor A serenidade necessária Para aceitar as coisas Que não podemos modificar Coragem para modificar aquelas que podemos E sabedoria para distinguir uma das outras A serenidade necessária Obrigado.